Bora Dali, bora Dali Pro carrego agora Saindo aqui de Santa Tereza Vim aqui buscar umas caixas As caixas vazias De madeira Eu tô indo lá não Tô indo lá Ai, me fugiu o nome Tô ruim, tô ruim Temos ruim, não é doença Pra carregar o resto agora, o tomate Botar o tomate pra cima Tomatinho pra dar ali mais tarde Já tô Tô mortinho Caindo da fome Deixa eu achar um posto pra comer um negócio bem rapidinho Já é uma e meia, daqui lá dá 130 km Vim lá 4 horas da tarde pra mais Tudo Faz parte Carregar lá e dali, dali Tá pra chupar gasolina Já que eu vou completar a carga Linhares Tô ruim mesmo Você tá maluco, motorista Falta uns 15 km pra 116 aqui 116 não, 101 Pegar 101 em dali, né Umas curvinhas tão gostosinhas de fazer aqui em Jaya O cara tem que ir com meia faixa da esquerda e o pneu fica lá em cima do meio fio quase Tudo calculado Tudo calculado Se vinha outro nos contra comendo faixa É Gabina com gabina Desgraça Ei, 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 amor Desculpa 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 Sim, sim. Aleveia, aleveia. Passar reto numa curva dessa não deve ser legal. Vai parar onde? Olha, olha. É uma em cima da outra. Irru! Olha, eu comprei um açaí. Aí derretei e eu não vou comer essa desgraça. Ei, ei, irmão. As plantações de café. Não dá de ver nada. Bora, Dália, agora. Enfim, cheguei no barracão. Tirar umas caixas e jogar pro chão. Vamos começar a maquinar o tomate. Não sei nem quantas caixas vai dar. Vai fazer um caradão louco. Fazer seis, sete, oito. Tá bom. Tá boendo por demais. Bora, Dália, bora, Dália. Muito atrasado já. Isso aí era no nove e meio, eu acho que era. Acho que era nove e meio ali da... Da roça ali. Agora vamos botar, né? Botar na Marcia pra fazer de ponto dado. Passar lá no... Passar lá no... Pra pegar a mini. Passar lá pra pegar a miniatura lá pro japa. Tá lá esperando o pedágio lá. E depois se botar... Jantar R pra abastecer e jantar aqui, olha. A fome é grande. E depois é Coritá, cara. E depois é Coritá, cara. Tem uma capa para a gazoleira, né? Passar lá no ano. Pois... Se 21MP Vale! alk não, cara. Urgunte de Rosas... ...izão 5 a.m. Antes. Não. Toda a שcais capa ¿Ori vậy? É opreme. Bastinha, tá. Tadando de Sol em cambio. Vamos lá. Estamos aqui no Rio Novo, aqui. Como é que é seu nome? Mais curto, perinho, mais. Estamos aqui com o gatão, famosinho japa. Nós, somos putos. Por favor. E o doido aí, quem é tu doido? Choquito. Como? Choquito. Choquito? Nossa, mas existe choquito nesse mundo, né? Oh, tu é louco, cara. Mas tem choquito. Aí, ó. Olha o bocão. E é que, meu? É nóis. É. Ah, por favor. Também quero nesse. E a mini, a mini. Vamos quebrar ela aqui pra mostrar pra vocês agora. Só tô doido. Olha isso aí, caralho. Nossa. Ficou idêntico. Nossa, que eu buzinei aqui na cordinha. Vai enraver sempre. Tu é doido. Ela tem nem uma cita aí. É nóis, galera. Também que o... Quarto de feira. Tá doido. Se... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.